Olá amigos e amigas, acompanha o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou conversar com o Ted O Ted é o meu amigo, ele cursa Ciências Contábeis, já está quase acabando a faculdade E qual é a intenção desse vídeo? A intenção desse vídeo é para você, que ainda não cursa Ciências Contábeis Quer saber o que levou alguém a escolher esse curso, como que funciona o curso As matérias mais difíceis, as matérias mais fáceis As perspectivas do futuro do curso de Ciências Contábeis O que ele pode exercer depois que ele formar e daí por diante É um bate-papo informal, eu e meu amigo, que curte Ciências Contábeis E vai esclarecer a sua cabeça Esse vídeo é mais feito para você, que está querendo entrar no mundo da contabilidade Cursar uma faculdade de Ciências Contábeis e não sabe muito bem se é isso que você quer Seria um tira dúvidas, um bate-papo para você ver quem já trabalha na área Quem já estuda na área e aí poder tomar a sua decisão Se é isso mesmo que você quer ou é isso que você não quer Tenho certeza que isso vai ajudar a formar a sua opinião E entender melhor como funciona a faculdade de Ciências Contábeis lá dentro Mas antes de começar esse bate-papo formal Eu peço que você clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram no Contabilidade TV E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito E também se possível, curta a nossa página no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV São mais de 15 mil curtidas lá, está faltando somente a sua E por último, para finalizar a propaganda Segue aí no Instagram, arroba Contabilidade TV Belezinha? Então vamos ao que interessa e conversar aí com o Ted Paraíso das Águas aí, lá no Nordeste Lugar maravilhoso que tem estudantes aí de Ciências Contábeis Muito gente boa, muito inteligentes E vamos lá, vamos lá, vamos conversar que é o que interessa Eu acho que dá para começar com essa pergunta Tipo assim, qual que é a impressão que o pessoal é Que o pessoal leigo, que não estuda Ciências Contábeis, né Ele acha, quando ele chega a você, ele acha que você é bom em matemática Como é que é? É, então aí, quando você usa Ciências Contábeis Como a gente estava falando aqui, agora, pronto Você dá uma roda de amigos, os caras, cheguei Vamos conversar, tal, que ela conversa bem Aí o cara pergunta, você faz o que? Ah, eu faço dinheirinha Pô, o cara, massa, sei o que Ah, faz o que? Faço medicina, ah, beleza Faz conto, faz o que? Faço contabilidade Ixi, você faz contabilidade? Você é louco É, que engraçado O cara falou que faz engenharia Que o cálculo é dez vezes pior Só a voz, cara, não, contabilidade, pelo amor de Deus Nunca na minha vida, não quero Quero que você é doido Que é muito cálculo Seu amigo, olha, comigo a você Eu, você, naquele ano no curso Lógico, se você gostar de matemática Tem alguma habilidade com número Na minha opinião Acho que você leva uma certa vantagem Sim Mas o que você mais usa Na contabilidade, do meu ponto de vista É o raciocínio É o raciocínio, mas por que você tem que raciocinar Para fazer um débito, um crédito Você tem que ter aquele raciocínio lógico Porque o cálculo, pra gente, é um auxílio, né? Ele dá um suportezinho Tem que fazer um cálculo outro Mas não é nada mirabolante Não é aquelas coisas Ah, eu preciso tirar os cabelos Eu acho que o mais difícil que tem na contabilidade Deve ser de cálculo Matemática financeira ou estatística, talvez Ah, sim, eu encontrei bastante dificuldade também Na matéria de estatística na faculdade Estatística, eu acho que é o mais difícil Realmente, tem que estudar bastante na estatística É a matemática mais aprofundada Do resto, é tranquilo Matemática financeira, é só fazer ali As fórmulas, né? Você tem que ter com a fórmula e aplicar E as outras, é conta de mais, menos Porcentagem, né? Não, você só está sabendo Vamos supor, dividir Multiplicar Subtrair As operações básicas Praticamente você está no cu Está no cu É certo pra matemática financeira Porque engolam mais um cozinho ou outro Em estatística Mas fora isso É isso mesmo Eu acho que vou usar o gravador daqui Porque o caso do áudio ficar ruim lá Eu sincronizo Sincronizo, né? É, porque vai ficar melhor ainda Mas essa parte que a gente conversou agora Eu acho que dá pra colocar, porque foi engraçado Coloca aí, coloca aí Que aí você pode editar, né? Dá pra editar Eu estou gravando aqui também no celular Que eu acho que o áudio fica mais Tipo um microfone assim, né? Agora quer ver? Vou perguntar pra você Uma primeira pergunta ali, ó É, que o pessoal É, são O pessoal que está assistindo o vídeo São dúvidas assim que geralmente Os estudantes, os contábeis O pessoal pergunta muito E não só aqui no YouTube Pergunta muito assim Quando você está andando na rua mesmo Quando as pessoas sabem que você faz contabilidade Ela quer saber, né? Como é que é o curso Essas coisas, hein? Se é legal, se não é Se tem futuro, se não tem Então eu trouxe aqui uma lista de perguntas Eu vou perguntar pro Ted aqui É, o estudante de ciências contábeis Da onde mesmo, Ted? É de Alagoas? Paraíso das Águas? Pra cima Faculdade da cidade de Maceió Faculdade da cidade de Maceió Paraíso das Águas? Ô, Nordeste, bom, hein? Ô, tá boa Tá certo O que você fazia Antes de estudar ciências contábeis, ô Ted? O que você fazia antes de estudar? De entrar nessa furada aí? Cortar a cana Que nem o povo pense que o Nandestino faz Mas, é... Então Antes de começar o curso Eu trabalhava, né? No supermercado Mas antes mesmo disso Eu já trabalhava no São Paulo Certo Trabalhava no logístico E eu comecei até cursando logística Por incrível que pareça Eu fazia logística Em São Paulo Daí eu vim Passando a temporada lá Voltei pra Maceió Aí fui trabalhar Nesse trabalhar Acabei tendo contato Com a contabilidade Através de autofiscagem Porque eu trabalhava No controle de entrada Daí saia de mercadorias E eu ficava curioso Pô, o cara Via lá Fazia substituições tributárias CMS PIS COFINS Digitava lá e tal Mas aí O pessoal digitava E ficava me questionando Pô, mas por que Isso acontece? Como é que isso incide? Por que aparece aqui na área fiscal? Daí eu sempre mandava as informações Ao setor fiscal da empresa E Com esse contato Com o pessoal de estudos de casa Você vai pegando alguma coisa Nessa palavra Pronto Tem uma pessoa lá Que me ajudava muito Que é a Obete Que é a gente boa Se ela vai ver esse vídeo Ela vai lembrar Que eu ficava ligando pra ela E ela falava Obete Mas baixa Se te dar um tempinho aí Vem cá Como que calcula esse CMS aqui Ela é não É assim Tal, tal, tal Diz como é que calcula esse IPI aqui Ela tá assim E eu Sem saber de nada Só pegando ali Fazendo Tá, e ele vai Não vai quando ele dá a entrada Uma nota Eu fazia o cálculo rapidinho Aí se batia Diz beleza, né Tá certo Aí passamos pra ela Só que depois de um tempo Eu fui pegando Mais interesse Mais interesse E eu vi também Que não tinha tempo De ela assinar tudo Aí eu falei Qual é o curso aí Que o cara estuda E dá pra aprender Isso aí Mais aprofundado Você faz ciências contábeis Que vai ver O escopo aí Bom Do que é isso Aí beleza Só que essa daí Eu falo pra ela Que é mentira Que na contabilidade Na faculdade Se o cara não estudar por fora Ele só vê o basicão É verdade Realmente tem que aprender Por fora também Na faculdade Pra buscar além Isso Porque o negócio É sério Mas basicamente foi isso Eu comecei até Fazer antes Eu acho que trabalhava Com nossos fiscais Mas foi através disso Que eu tive o primeiro contato Com a contabilidade Digamos assim Ah bacana Então você já estava No setor fiscal Da empresa Aí de lá Você teve interesse Pra poder aprofundar mais É por isso Que escolhe o curso Sem as contábeis Não foi uma escolha Assim cega Então ela já estava Meio que na área Ali E aí É Ficava meio buscando ali E aí fui entrando Mas assim Eu escolhi sempre Por escolha própria Não tive influência Nem nada Eu mesmo busquei O curso Fui só Para essa dica Mesmo dela Estou aqui hoje Ah legal Legal É bem diferente Do que levou Eu escolhi o curso Por isso que é bem curioso E no final É trilho o mesmo caminho É E assim É Bom Eu ia fazer uma segunda pergunta Porque você escolheu Ciência contábeis Mas já está bem claro Foi explicado isso Então você já matou Duas perguntas E tem uma outra aqui Como que está sendo Estudar ciência contábeis Está sendo aquilo Que você esperava mesmo Quando você tinha Aquela expectativa inicial E agora cursando O que que você Como que está sendo o curso Está sendo bom Está sendo ruim Está correspondendo a expectativa Ou não Então O primeiro choque Que eu tive assim Quando eu entrei na faculdade Foi lá nos primeiros Dois períodos Primeiros dois períodos Porque Eu achava não Eu disse Pô Vou ter uma disciplina De contabilidade Eu só vou ter contabilidade Não é nada Vou ver lá Qualquer cálculo Pelo menos Para de administração Direito Aí quando eu entro No meu primeiro período Eu já vou ter lá Disciplina Comportamento humano Nas organizações Administração Do relacionamento Do cliente Eu digo Acho que eu estou fazendo Coisa de administração Aí eu fiquei Pô galera No começo da faculdade Vocês contavam Administração É praticamente a mesma coisa Isso Aí eu falei Pô eu não sabia Que era assim Mas vamos lá É aquela Estranha Você fica ali Pô Pensando assim Será que é isso mesmo Mas é um dia Que foi passando Foi entrando No terceiro período Foi entrando Mais em uma disciplina Específica Aí veio a contabilidade De custo 1 Veio a análise Debutária Aí já veio a contabilidade Geral Aí o cara Opa O negocinho E outra coisa Que foi marcante Foi quando eu estudei Contabilidade Geral Foi aprender O tal do débito E do crédito Porque você pensa Logo na conta Do banco Os caras O cara Debitar Para você É bom A pessoa Debitar Daquilo Eu não estava Botando dinheiro Na minha conta Então Estou de bola Acreditar É bom Acreditar É sempre O futuro Comprar no crédito Não tem condição Não Eu vou estar devendo Aí fazer essa associação Do débito e crédito Dentro da empresa Foi Foi De jeito Essa é uma confusão Bem natural Eu também tive Bastante dificuldade Com o negócio De débito e crédito Acho que todo mundo tem No começo É muito difícil Você entender Aquele mecanismo É um pouco diferente Do mundo de fora Da contabilidade Mas depois Você treina bastante Aí fica bem Fácil Mas é a dificuldade Como diz aqui Depois sai da urina Mas então Você está gostando Do curso Não O curso está da hora Eu não me arrepio Eu não ensino Nem um dia Do curso Toda vez que eu Estou estudando Eu sempre me sinto Muito feliz Com o curso Estou satisfeito Eu acho que Dentro da contabilidade É muita possibilidade Eu estava dando Uma pesquisa Eu até puxei No meu Facebook Uma vez De uma pesquisa Do jornal Ciência Que existe Trinta áreas De especialização Para o nosso curso E tem muitas áreas Dentro da contabilidade Que é pouco explorada Por exemplo A área de custos Mesmo Planejamento do otário Governança corporativa São áreas que estão A galera meio que Deixa de lado Talvez por uma dificuldade E outra E a gente sente que Está faltando Profissionais bons Nessa área E assim Eu vejo Nesses aspectos Enquanto eu vejo Dificuldade Eu penso Daquele lado Como uma oportunidade E o caminho É traçar Pode ser uma possibilidade Que eu Tenho para se seguir É verdade É bacana Não necessariamente Muita gente tem medo Falar que não tem perfil Para ficar em escritório Mas não necessariamente Que ela precisa Ficar no escritório O cara pode fazer Vários outros caminhos Que ele pode seguir Dentro da contabilidade Isso Básica mesmo Como você já citou Lógico Quem está no escritório A gente fala Que é a escola É o lugar Onde você vai aprender Praticamente tudo Porque você vai ver Várias situações Mas nem todo mundo Tem um perfil Para trabalhar no escritório Tem cara que quer empreender Tem cara que quer trabalhar Dentro de empresa Mesmo Fazendo a contabilidade E tal Mas Há muito espaço Há muito lugar Para vocês As ramificações De a contabilidade São muito grandes E dá para você Correr para muito canto É verdade É isso mesmo E agora Falando da faculdade Feito muita amizade Por aí na faculdade Como é que é O pessoal De ciências contábeis Aquele pessoal Totalmente Nerd Que só mexe com número E aí É social Como é que é E muita gente tem medo disso Porque contabilidade É número As pessoas pensam Na quem não entende É O engraçado é assim Você vai para o rap E vai para a galera O pessoal anda com o contador Não tem jeito Não dá para você Os caras parecem Que esse cara é antissocial Só mais contador Você só anda com o contador Você chega O curso de enfermagem Engenharia Direito Os caras não se misturam É aquele blindado Não Contabilidade Os caras Querem saber de número Só é falar de número Só quer falar de conta Não vai falar com esses caras não Mas pensa Uma galera Que gosta de tomar uma contadora Na sexta-feira Sai Vai para a esquina lá Tomar aquela gelada Esparcer a mente Ali um pouquinho Falar de algumas provas E de boa Mas a faculdade assim Você tem muita oportunidade Principalmente por exemplo A nossa aqui Eu conhecia também A contabilidade Eu fiz amizade com você Com o pessoal do curso Escrito a fiscal dos pontos zero Também Que o pessoal conversa bastante Também pelo Skype Você consegue ter um Como assim Dentro da contabilidade Você consegue abrir um network muito grande Se você procurar Se você faz muita amizade Dentro do seu segmento Não digo que vai encontrar De todo tipo Mas dentro da contabilidade Você acha Auditor Controler Contador Empresário Contável Estudante E assim vai Mas tudo dentro da contabilidade É mais fácil De fazer amizade Digamos assim Ah então Eu sei O pessoal que quer fazer o curso Tem medo disso aí Pode fazer Então Realmente E assim Quais matérias que você mais gosta Na faculdade Sem contabilidade Você tem um lá Preferência Sempre tem aquela Que a gente tem afinidade E não gosta muito Mas sempre tem É Assim No geral Eu gosto de tudo dentro da contabilidade Mas ultimamente Porque assim Eu estou agora No sexto período Estou indo para o seto já Está acabando agora Semana que vem Estou acabando Estou acabando o seu período Nas matérias que eu vi até agora As que eu mais gosto São custos E planejamento tributário Custos e planejamento tributário Custos e planejamento tributário Trigamento tributário As que eu mais gostei E as que eu vi Gosto um pouco também De contabilidade pública Mas acho que Essas vias de custos E planejamento tributário Eu acho que É uma areazinha Que talvez Você já respondeu Até uma das perguntas Que tiver aí Que vai ser Minha próxima Pós-graduação Porque eu vejo muita Possibilidade nessas duas áreas Principalmente na área gerencial É uma coisa que eu gosto Acho que dá para você fazer Muita coisa aí Com essas informações A área fiscal E análise de custos São coisas que Até para a galera Ficar dica aí Quem quiser Eu preciso Um pouco mais Sobre a área Vale a pena Porque está pesando Eu já Particularmente Nunca gostei muito de custos Eu dominei bem Mas é porque precisava Mas eu não gosto muito de custos Sempre gostei mais de auditoria Sabe? A chamar é fácil Mas dizer que é fácil Mas a mente não é não Porque custo é uso É fácil Custo é difícil Auditoria Eu não tive ainda Não posso falar nada ainda Porque eu não tenho Não tive a disciplina Vou ter agora No próximo período Mas o que eu pôr Que eu sei da auditoria Você quer uma matéria Mais teórica É mais teórica Mais de leitura É isso Mais de boa Tal Tá isso É o futuro o que? Futuro auditor? Quem sabe, né? O que é federal aí? Quem sabe, né? Quem sabe Vamos guardar esse vídeo Quem sabe daqui uns anos A gente não volta lá Era isso Ou não era, né? É, falando aí Levo, sei lá Juntada do Corinthians É lá Assistindo já outros jogos Mundial lá Na China Sei lá Muito bom Vai, Levo Vem, auditor Caralho Bom, vem aqui Sinto de mão Bom, eu já falei As matérias que você acha Mais difícil Foi falar Você citou ali É Eu até concordei Inclusive Eu achei mais a parte Estatística Essas matérias Realmente Acho que O resto não é tão complicado Outra pergunta seria Você já tem em mente Qual a área especializar Mas também você já respondeu Que pode ser aí Ou na parte de custos Ou Na parte de Colégio tributário São áreas do imposto mesmo Que tem bastante campo De serviço É Só pegando o gancho aí Dessa questão Da especialização É o seguinte Eu se fosse hoje Agora Se não vai aparecer agora Eu queria fazer Na área de custos Só que aqui na minha cidade Ainda não tem Nenhum curso de pós-graduação Especialização Na área de custos Aqui tem Que é a Que é a IPOG Não sei se você já viu falar Até que significa Essa sigla Aqui ele tem aqui O curso de Tem auditoria E perícia Tem a parte É Contabilidade Direito tributário Mas não tem A área de custos ainda Então Se eu não conseguir Algo Por aqui Daquele tecnoform Ou Na Seja Algum curso Que eu faça Nem que seja Online Na área de custos Eu vou fazer Esse daqui Planejamento tributário Mesmo Porque tem aqui Na minha cidade Porque também Tem aquele negócio Da distância Por exemplo Eu achei um ano Em Recife Digamos que é Perto assim Mas caramba Você vai ter que Deslocar um estado Para outro Nem seja uma vez Por mês Aí fica complicado Eu queria fazer Aqui mesmo Na minha cidade Mas se não tiver Vai ser o jeito Sai fora Entendi Ou Mas tem os EAD Também Da vida É Mas é porque É EAD Cara Eu tenho um pé Atrás Nessas disciplinas Você gosta Meio do presencial Sentir ali O negócio Presencial Você já tem dúvida E para tirar Se tirar No tempo real Imagina É EAD Então tem lá 50 pessoas Para responder Você vai responder Você lá No vigésimo Terceiro Você já está Com a dúvida É ruim Mas aí Tem gente que se identifica Nada contra Nada contra Mas eu prefiro Presencial Se especializar É muito importante Correr atrás Tem que ir onde tem É Bom E acho que Aqui é a última Pergunta O que você diria Para algum aluno Que quer estudar Ciência Contábil O que ele precisa Para poder Se dar bem Na contabilidade Quem precisa No resumo Para poder entrar No curso Se dar bem Qual que é o perfil Não Eu Até converso Muito com os amigos E a gente Com pouca diferença Que a gente já tem No curso E eu falo o seguinte É como qualquer outro curso Você tem sempre Aquela boa base Sabe Se você entra no curso Aprende bem Direitinho Olha Você está na matéria básica Contabilidade geral Aquela bem Um nichozinho mesmo Grosso Défico de crédito Entender bem Esse conceito Balança E daí Cara Se você conseguir Colocar isso Na sua cabeça Direitinho O resto Fica muito mais fácil A minha dica É para os estudantes Assim que terem Fazer o curso Respontável Que realmente O cara No centro Com determinação Não foque naquela galera Ah Contabilidade não tem futuro Não dá dinheiro Cara Não vale essa onda Dá dinheiro sim Depende muito de você Qualquer profissão Vai ter suas dificuldades Não escuta O que a galera Que eu falava Vai ter dificuldades simples Ele também não é um curso fácil É você ter que estudar Mas é um curso muito bom Dá muitas possibilidades Você vai ter a chance De estudar direito Administração Contabilidade Né Você vê uma gama De conhecimento Muito grande Então é só você se focar Faça um bom curso Comece a estudar bem As matérias básicas Se dedique Eu tenho certeza Que você dá 100% bem no curso É só estudar E quanto a gostar de números Ah porque eu gosto de números Ah eu gosto de mães Cara Cara se você quer fazer um curso Para o seu escritório Faça Lógico Se você gostar um pouco Mais de números E você vai ter essa oportunidade Você vai ver De números Que era ou não Mas não é isso Não é um fator determinante Que vai dizer Ah vamos dar bem no curso Ou não Vai dar bem no curso Você identificar com o curso Se você estudar Se você ver aquilo E como é um projeto Seu pessoal vida Isso você tem que analisar E fazer Né E a minha dica é essa galera Estudar Para ter uma boa base No curso Estudar direito Eu tenho certeza Que vai dar tudo certo E ensinou uma parada E assistiu os vídeos Do Léo aqui Obrigado 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 Por receber os vídeos Acesse o youtube.com Contabilidade TV Tem alguma gente Para você ver Eu concordo Com tudo que foi dito Eu acho que a pessoa Não necessariamente Tem que ser um matemático Porque muita gente Que não conhece o curso Ciências Contáveis Acho que você tem que ser Um matemático E não é o caso Na verdade Você mexe com matemática Bem básica Se você não domina Você consegue aprender Durante a faculdade Basta se esforçar E tem que gostar Também de ler Bastante Porque é muita norma Muita lei Então você tem que gostar Mais é de ler Do que de cálculo Na verdade Eu penso assim Isso É Até eu faço Pegar o seu aí Realmente Esqueci até dizer Tem que gostar De ler bastante Porque como a gente sabe Tem as leis As reações Tem os TPC As evoluções Tem mais e mais Tem que ficar atento E sim Lembrar que a contabilidade É um eterno estudo Não deixa de ser uma ciência Nossa senhora A ciência Ela está sempre se modificando Sempre se aperfeiçoando E o contador O futuro de chegando A contabilidade Ele tem que estar ciente disso Que quando entrar no curso Ele vai aprender aqui Mas ele sabe Que o tempo vai mudar Então ele está sempre Buscando se atualizar Está lendo bastante Procurando estar no meio Procurando um site específico Então sempre Ver as notificações Porque a gente sabe Que muda muito rápido Você está aqui Em um ano Será que muda Cinco, seis vezes Alguma coisa E a gente tem que estar sempre Se atualizando Gostar de ler mesmo E se esforçar Porque não adianta nada Saber tudo É estudar Toda matéria Está de boa Conhecimento Não vai entrar Proosmose Não vai entrar Proosmose Isso em nenhum curso Então não adianta Falar Vamos fazer Centros Contábeis Que eu acho Que é mais fácil Não adianta Você tem que gostar Da coisa É difícil mesmo E tem que estudar É isso aí Senão nem começa Isso foi possível Ser corinthiano É que fica mais fácil Eu preciso ser corinthiano Apesar que eu estou Usando roupa verde Hoje Foi uma péssima coincidência Mas aqui é corinthia Sempre Agora é corinthia Só vou pegar até a linha Aqui no Varahou Como eu sempre digo Nos vídeos Para quem já assiste O canal Na dúvida Marca C Porque é ser de corinthia Se dá certo Ser de contabilidade Ser de ciências Contável Ser de ciências contável Na dúvida Marca o C Ali que dá certo Marca C Então é isso Muito obrigado Ted Pela presença Por estar compartilhando Essa experiência Tenho certeza Que esse vídeo Vai ser muito bom Para muita gente Mesmo Porque muita gente Pergunta para mim Como é que é E eu sempre passo A minha visão Mas é importante Também ter uma outra Perspectiva Outro ponto de vista Que as pessoas Já vão se encorajando mais A estudar Ou a largar mão Do curso Às vezes não é o perfil Da pessoa Mas já desiste Também Mas com certeza Vai incentivar Muita gente Que está Praticamente Com os dois pés No curso Mas ainda está Com aquela dúvida Com um vídeo Como esse Eu tenho certeza Que a pessoa Vai esclarecer E entra de cabeça Porque já sabe O que é Não vai se aventurar Já vai com mais Consciência Então muito obrigado Por estar passando Esse ponto de vista E a nossa Amizade Também É isso E só para complementar Assim Como falei no início Quando eu estava falando Da galera Não desistir É porque Sabe que Pela contabilidade Você tem aquelas Fichas Minhas CFC CRC A pessoa Estava Ver Reclamando Muito Na internet Cara Não se feche Nisso Não Isso vai ter Lógico Em qualquer profissão Vai ter Gente satisfeita Isso é normal Mas esqueça Esse lado Lógico Tem que prestar Atenção As coisas Estão acontecendo Rindo Se você puder Fazer algo Para fazer a diferença Mas a contabilidade Hoje Ela está passando Por um momento Muito Digamos assim Muito Promissor Na minha visão Porque Nesse momento De crise A nossa hora A gente Sim Eu acho Que dentro A contabilidade Existe muita Possibilidade Só depende Da gente Analisar Todo o contexto E as possibilidades Que tem Porque eu acho Que a galera Vai muito Só para uma coisa Só Ah Porque você Está na moda Ah Porque Não Cara Primeiro Você faz O que gosta Isso é Mais importante E não Só porque Está na moda Tal 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 Acho Que eu sei Que a Parte financeira Também Conta Porque Mais Dinheiro Mas Às vezes Você ganha Dinheiro Mas Não é Feliz Que Faz Então É Uma Coisa Que Eu Digo Uma frase Que Quando Você Faz O Você Acho Que Dá Certo É No Pou Então Você Tem Que Se Foca E Pode Ficar É Isso É É Isso É É Só para Cumprimentar Eu Acho bacana Ciência Contábil Que Você Pode Fazer Várias Coisas Você Pode Partir Para O Concurso Pode Partir Para Aula Pode Para Escritório Pode Ser Controller Pode Ser Auditor Pode Até Jogar Não Ser Contador Vou Usar Contabilidade 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 É Existe Mais Especializações No Nossos Cursos Então Pesquisar Aí Dá Um Google Bota As Cursos Contábeis Vai Lá Que Não Se Vem Esses 30 Cursos Você Não Achou Algo Que É Complicado É Isso É Eu Acho Que Não Era Contabilidade Que Eu Queria Tá Certo Bom Então É Isso Vou Encerrar A Gravação Aqui Muito Obrigado Ted E Vai Corinthians Vai Corinthians Norte ao Sul Nordeste Centro Oeste É O Time Da Massa